Música O Fique Ligado está no ar. Confira agora o que acontece na Universidade nos próximos dias. Música O Centro de Economia e Administração realiza a palestra Desenvolvimento e Sustentabilidade no dia 26 na Sala 900 no Prédio H2 aqui no Campo Zoom. A atividade busca discutir o tema através do documento Laudato Si e é aberto ao público. Para participar, não é preciso se inscrever. Acontece nos dias 26 e 27 de setembro no Auditório Monsenhor Salim a oitava jornada da Liga Cardiológica. O evento, realizado por docentes e alunos da área da saúde, buscam introduzir conhecimentos referentes a especialidades da cardiologia. E para participar, não é preciso fazer inscrição. Mais informações na Secretaria do Curso. Para você, aluno de Direito, a faculdade promove dos dias 26 a 30 de setembro a 59ª Semana Jurídica, que tem como tema Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Cada dia, o evento oferece palestras para um público-alvo específico. Então, para conferir a programação, entre no portal da PUC Campinas. E no dia 29 de setembro acontece o 31º Fórum de Debate de Relações Públicas. A professora Maura Padula faz o convite a todos. Olá, pessoal. Eu queria convidá-los para o Fórum de Debate em Relações Públicas, que nesta 31ª edição traz como tema Storytelling e Memória Empresarial. Storytelling, nesse mundo de tantas informações, é uma estratégia que vem sendo muito utilizada para chamar a atenção do telespectador ou do leitor para uma história, para uma marca ou para um produto, para vender um produto. Então, falar de narrativa é um tema que interessa para todos os comunicadores. Então, convidamos aqui não apenas os relações públicas, mas os jornalistas, os publicitários, o pessoal de letras, o pessoal de administração. É um tema que efetivamente abarta todas as áreas. Para falar sobre os temas, a gente tem dois convidados que são feras. Um deles é o Fernando Palacios, que ele é da Storytelling Brand Fiction. Inclusive, ele acabou de lançar um livro que chama Guia Prático de Storytelling. E ele vai lançar também no nosso evento esse livro. A outra convidada é a Bruna Lima, que é da Votorantim Cimentos, uma das empresas que, para nós, é referência em memória empresarial. Então, vem contando muito bem essa história há muito tempo. Então, gente, para participar, basta entrar no site da PUC, do Portal da PUC, fazer a inscrição. Vai ser muito legal e a gente espera vocês. Você se interessa por ciências contábeis? Nos dias 29 e 30, o Céu promove palestras em reconhecimento aos 40 anos da faculdade. As atividades acontecem no Auditório Monsenhor Salim, no Campus 2, e no Auditório Dom Gilberto, no Campus 1. Para participar, não é preciso fazer a inscrição. Eu vou ficando por aqui. Para não perder nada do que acontece na universidade, curta a nossa página do Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho